É uma instituição respeitada no mundo. Uma torcida que é capaz de tudo pelo Grêmio, fazer tudo pelo Grêmio e transformar o Grêmio no que a torcida achar que deve ser. E às vezes eles não fazem isso pelo Grêmio. Isso aí que me indigna, isso aí que me rita, isso que me deixa puto da cara, sinceramente. Está falando comigo aqui, Faridão, e quem está me mandando mensagem aqui pelo WhatsApp é o nada mais, nada menos do que Rodrigo Minotauro. Depois eu vou falar com ele. Grande, Rodrigão. Bota um grande Minotauro. Botar o Minotauro para comentar um jogo, hein? Vamos botar. Vamos botar na final já. Botar o Minotauro para cuidar do VAR lá embaixo. Quebrar todo o VAR. Deus que me perdoe. Não, foi uma brincadeira minha. Mas, pô, tem que valorizar essa ferramenta aí, né, cara? Tem que valorizar se tem o VAR. As pessoas que atuam, os profissionais que atuam no VAR, eles têm que saber valorizar essa oportunidade de deixar o futebol com menos injustiças. Agora, os lances violentos, cara, isso me indigna muito, Farid, os lances violentos, o VAR não chamar arbitragem. Chama, não custa nada. Chama, o juiz vai lá. Tu sabe, Sérgio, que o VAR, a seleção brasileira, a CBF, comunicou à FIFA que não realiza mais nenhum jogo se não tiver VAR. Porque ontem meteram a mão no Brasil, viu, depois... Dois pênaltis, né? Escandaloso. Troço patético. Meteram a mão no Brasil, assim, achando que se estava na década de 70, 60, 50, 40, sei lá eu, que nem televisão tinha. Vem cá. O Brasil disse, comunicou à FIFA oficialmente, não participa mais de nenhum jogo se não tiver VAR. E eu acho que está certo, Sérgio. Porque nessa história, começou o papelato gaúcho, a primeira fase não precisa VAR. Por que não precisa VAR a primeira fase, Sérgio? É. Aí com a justificativa que os clubes preferem o dinheiro, né? Aí a gente vai olhar esses gramados, os gramados horrorosos, 90% são horríveis. Ninguém faz uma reforma. Não. Eles dão uma pintura lá para dar um migué, pintam o gramado. Botam areia no gramado. E dizem que fizeram reforma. O clube que tem grande estrutura, que a gente conhece há muito tempo, é a juventude, né? Ah, não. É por isso que está na Serie A do brasileiro hoje. Por isso que é um clube de Serie A, exatamente. A gente sempre foi muito bem tratado lá no Alfredo Giacone, por grandes dirigentes da história da juventude, de grandes, de Marcos Cunha-Lima, Carlito Chies, nós. Me lembrei, falou no Marcos, me lembrei do Túlio Cunha-Lima agora. Túlio Cunha-Lima. O Valtinho, o Walter d'Ausoto Júnior. Walter d'Ausoto Júnior. Uma educação, olha. O juventude é um clube que a gente tem que respeitar muito, né? Ah, sem dúvida. É um clube maravilhoso. É, um clube maravilhoso. Por isso que eu acho que vai ser uma grande final, viu? Vai. Vai ser uma... Vai ser... Serão dois jogos muito duros, Sérgio. É. Muito duros, exatamente. O Juventude tem o Roger, mas tem o professor Paulo Paixão, que é o mestre em colocar faixas. Esse é o maior campeão na atualidade do futebol brasileiro, era ele, o Filipão. É. Eu, para mim, ele seria para sempre o preparador do Grêmio. Ah, eu concordo. Ah, plenamente, Sérgio.